Ô fraquejada, fica filha, ajuda o papai aqui nessa cruzadinha que tá difícil. Que foi pai? Mamífero feio. Pô, mas que isso? Que roupa é essa? Menila não usa zuta, ok? Que isso pai, tá me estranhando? Eu uso a roupa que eu quiser, pô. É eu, hein? O que que tá vendo essa casa? Virou tudo petralha? Michec, pega 24 mil com motorista e compra roupa nova pra essas crianças. Laranja! Aqui em casa é só laranja. Será que estão ensinando ideologia de gênero na escola dos meus filhos? Sombra. Vai amanhã na escola e dá um susto naquela diretora. Meio de transporte aéreo com cinco letras. Começa com A, termina com O. Pô, cruzadinha difícil pra caralho. Aposto que é coisa de comunista. A, a, a!